Ela é linda, meu sonho é tocar, essa boca me deixa louco Te beijo toda, na rua, na cama, de frente pro mar A noite inteira é pequena demais, vontade louca Te beijo toda, na rua, por inteiro e vou ficar, mais uma noite sem cessar Longo o sol vai sorrir, e no auge da paixão, declarar minha felicidade Já é meu seu coração, verdade, e a gente se quer pra valer Nada pode conspirar, tanto fiz por merecer Lutei tanto pra te impressionar, o dia enfim sorrir, e eu aí à toa Te beijo toda, te beijo toda Te beijo toda, te beijo toda Te beijo toda, te beijo toda Te beijo toda Te beijo toda